Então gente, eu tô gravando esse vídeo rapidinho aqui, porque há um tempo atrás eu montei uma rotina para as pessoas que têm melasma, que é uma coisa que eu recebo bastante pedidos, só que infelizmente eu não consegui postar o vídeo, o YouTube não deixou eu postar esse vídeo. Gravei o vídeo bonitinho, passo a passo, explicando toda a rotina, mostrando os produtos. Só que o YouTube, por algum motivo, detectou aquele conteúdo ali como impróprio da rotina do melasma e não deixou eu postar o vídeo, né? Então, o que eu fiz? Eu transferi o conteúdo do vídeo, tudo para o post lá no blog. Eu descrevi exatamente a rotina, como eu montei, como a rotina acontece, o passo a passo. E também tem as fotos dos produtos lá no blog e eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu espero muito que eu consiga ajudar as pessoas que me pedem, né, por rotinas e dicas para cuidar das peles com melasma. Com certeza teremos alguns outros vídeos ou então posts com o mesmo assunto, porque realmente é algo bem complicado, né, de tratar. Então, o pessoal lá da fanpage já está sabendo que o post está no blog e aí eu deixo o vídeo aqui no canal também para quem me acompanha somente pelo YouTube, para que possa, né, ter acesso a essa dica que eu fiz de todo o coração. É uma dica que foi montada, pensada cuidadosamente e que foi revisada por uma profissional da área da saúde. Então, o link do post, né, no blog vai estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.